Fala galera, beleza? Zé Gonçalves na voz e hoje eu tô aqui pra tá passando pra vocês o primeiro videoclipe oficial da minha música Meu Papai do Céu, né? Tô muito feliz porque eu batalhei muito pra chegar até aqui, contei com a ajuda de várias pessoas fazendo esse vídeo e espero que vocês gostem. Eu vou tá contando com a ajuda e com o apoio do meu amigo Rafael e do meu amigo Caio também que vai tá tocando junto comigo e a edição do meu amigo Igor Flávio que tá dando essa força pra gente, aquele abraço Igor, em breve ele vai tá lançando aí o seu canal também espero que vocês possam dar a forcinha pra ele e bora pro vídeo! Meu Papai do Céu Ouve minha oração Minha mamãe me disse que me fez no coração Meu Papai do Céu Não desculpeu eu chorar A vida não tá fácil Eu queria desabafar Sei que eu sou fraco E posso até cair Mas sei, Papai do Céu Que sempre estás aqui Vai me levantar Meu Papai do Céu Meu Papai do Céu Quero agradecer Pois eu vivo, respiro, devo isso a você Meu Papai do Céu Vivo por amor Pois foi ali na cruz que o seu filho me resgatou Sei que eu sou fraco Sei que eu sou fraco Nunca pergunto a paz Que eu li a face de você Meu Papai do Céu Meu Papai do Céu Meu Papai do Céu Meu Papai do Céu Deixa eu te falar No final de tudo eu quero apenas te abraçar Pra agradecer E te louvar Vou te adorar Dizer obrigado Papai do Céu No final de tudo eu quero até Tchau